Pá do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal, passando aqui para mais um vídeo para você O vídeo de hoje é a respeito de um milagre, que dizem que é um milagre Eu quero que você assista o vídeo e deixe seu comentário E eu no final do vídeo, eu vou comentar também o que eu vi E o que eu penso, tá bom? Assista o vídeo, para depois nós entendermos melhor o que aconteceu Vamos lá Vai ficar registrado, amém? Ah As pessoas não depois dizem, ah, na boca dele tinha uma gilete, tinha alguma coisa, ó É para filmar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá pessoal, vamos lá para Deus saber, vamos lá Jesus, eu quero aqui um milagre, eu vou colocar a boca no olho desse homem E ele, a vida dele nunca mais será a mesma, a partir do olho E aí Música Pode bater a palma de perro, já acontece Se Deus não curou em cima dos seus mãos Seja apurado agora Mais papel Vai bater no palma e dando glória a Deus, tá? Aplausos 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 Não sei nada disso Jesus operou vários milagres E não é necessário disso Mas enfim Eu vou dizer pra você o que eu vi E o que eu penso Primeiramente Que aquele líquido vermelho Tudo indica é sangue Já é uma coisa nojenta E provavelmente Aplausos Aplausos Ele já justificou Que ia sair da boca dele Aquele negócio Provavelmente Ele quando botou a boca nos olhos do homem Ele deve ter dado uma mordida Na bochecha por dentro Feito alguma lesão na boca Que resultou no sangue E aquele sangue Estava saindo de algum machucado Que ele provocou na boca dele Por dentro E estava cuspindo nos olhos do homem E olha a nojeira Que é E até Um risco de uma infecção E uma transmissão De alguma doença que ele tenha Porque olhos Boca, nariz São entrada de Infecções, bactérias No nosso corpo Então é isso que eu penso Ele estava Ele deu uma mordida Né Ou cutucou Algum machucado Na boca dele por dentro Saiu sangue E ele cuspia nos olhos do homem Eu tenho esse problema Se eu machucar Minhas gengivas Se eu machucar Minha boca por dentro Corre bastante sangue Então foi isso Que aconteceu Pra mim Isso não é milagre Tá bom? Deixe seu comentário O que você achou aí Se não é inscrito no canal Se inscreve Mais um falso profeta Desmascarado aqui No nosso canal Essa palhaçada Não pega em mim Isso é tudo PPPPP Pessoal Não pega em mim Não pega em mim Não pega em mim